Entrevista com o treinador Argel Fux, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Mirassol, neste sábado às 11 horas em Mirassol. Professor, a primeira pergunta, esse confronto com o Mirassol tem algo diferente pra você? Afinal de contas, é um time que você ainda não venceu no comando do Botafogo. E há quatro jogos o Botafogo não vence esse adversário. Isso te incomoda? Não, futebol, quem vive de passado é museu, essa é a grande verdade. E cada jogo é um jogo, tem a sua história, cada jogo tem a sua peculiaridade. E a gente sabe que é um jogo difícil, jogo complicado. Já ganhei do Eduardo Batista, já perdi pro Eduardo Batista, já empatei com o Eduardo Batista. É um cara que eu tenho respeito muito grande. E o time dele sempre é organizado. Já ganhei com o Botafogo aqui, em 2010 nós ganhamos 3x0 do, 2011, ganhamos 3x0 aqui do Mirassol. Já perdi lá agora, nós jogamos lá, perdemos 2x1, depois perdemos o 3x1 aqui. É um jogo importante, é um adversário direto que nós temos dentro da competição. Jogo duro, clássico do Campeonato Paulista. Como eles tiveram a capacidade de vir aqui e ganhar o da gente aqui, nós temos também a capacidade de ir lá, fazer um bom jogo e ganhar. Então a gente vai trabalhar bem, vai estar bem equilibrado, com uma estratégia boa de jogo. Vamos colocar o que a gente tem de melhor em campo. E em cima disso, competir com o adversário e buscar a vitória, porque é o que nos interessa. Nós precisamos urgentemente de ganhar um jogo fora de casa, para que a gente possa ter um aproveitamento que a gente está tendo dentro de casa, que é muito bom. E nós precisamos melhorar o nosso aproveitamento fora de casa. E essa é uma oportunidade que nós temos amanhã aí, frente a um bom adversário. Angel, lá em Mirassol o Botafogo perdeu jogando bem. E aqui em Ribeirão perdeu jogando mal. Que lições você tirou dessas duas derrotas? E por que o jogo do Botafogo não encaixou contra o Mirassol? Olha, historicamente, se a gente ver o confronto, sempre o Mirassol jogou muito bem aqui em Ribeirão Preto. E sempre o Botafogo jogou muito bem lá em Mirassol. Se inverte o mando de campo. Porque são duas grandes equipes, duas equipes organizadas, duas equipes estruturadas. O Juninho faz um trabalho espetacular lá no Botafogo já há muito tempo. O Eduardo também já está lá há muito tempo. Nós estamos aí há cinco meses, o Pelaipe está um pouco mais. O Pelaipe chegou agora para colocar a sua metodologia de trabalho. Mas eu vejo os clubes muito organizados, muito parecidos. Os presidentes muito sérios, muito profissionais, muito competentes. Estrutura de trabalho para os dois lados. Jogadores de qualidade para os dois lados. Então, a gente sabe da dificuldade que é o jogo. Então, a gente precisa fazer lá um bom jogo, sim. Temos a oportunidade de buscar uma recuperação, principalmente em função do adversário ter vindo aqui e ganhado da gente. O campo é bom, dá para a gente jogar. Então, a gente vai lá para competir o jogo, para jogar, para buscar um resultado positivo. O empate não é bom resultado para a gente. A gente precisa somar pontos. A gente precisa... Nós temos aí sete jogos. São sete jogos... Não, sete jogos que nós temos isso. Sete jogos, são quatro fora de casa e três em casa. Então, a gente, tendo a conta que a gente tem, a gente precisa buscar uma vitória fora de casa. E sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Nós pensamos aqui jogo a jogo. Um adversário de qualidade, um adversário que joga também e deixa jogar, isso é importante. Não é um adversário que joga atrás, não. Ele vem para o jogo e ele vai vir para o jogo, porque como a gente precisa do resultado, o Mirassol também precisa do resultado. Então, eu aposto num jogo muito aberto. As duas equipes se confrontando, as duas equipes buscando. E eu acho que a equipe que for mais efetiva vai conseguir a vitória. Essa é uma pergunta aqui também, professor. O que podemos esperar desse confronto? Mais cautela com o jogo de pós-de-bola, mais cadenciado esperando o jogo ditar o ritmo, ou o jogo ofensivo de ambos os times? Eu espero um jogo de troca de golpes. As duas equipes jogam para frente, as duas equipes vão querer agredir. O resultado para eles é importante, o resultado para nós é importante. Pela característica dos dois treinadores, o Eduardo também é um cara que joga para frente, nós também jogamos para frente. O empate pode acontecer uma causalidade de empatar, mas não é o que a gente quer. O empate não é bom resultado para ele, não é bom resultado para a gente. Então, a gente precisa. Claro que nós temos uma estratégia, nós temos uma forma de jogar, que não muda muito do que a gente joga dentro de casa ou joga fora. Os dois adversários se conhecem muito bem, jogadores que jogaram aqui, jogaram lá, jogadores de lá que jogaram aqui. Metodologia de treino, a gente se conhece bem. Então, tem tudo para ser um grande jogo. O campo é bom, o campo é igual ao nosso, como foi aqui. O jogo aqui foi um jogo muito aberto. Nós tivemos chances para sair na frente, duas ou três chances, claro, para fazer o gol, não fizemos. Eles tiveram duas ou três chances, no primeiro tempo acabaram fazendo 2x0, e aí ficou um pouco mais difícil. No segundo tempo a gente voltou melhor, nós martelamos, 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 e eles deram uma escapada, acabaram fazendo o terceiro gol, e aí depois nós fizemos o 3x1. Então, a gente vê um jogo muito aberto. Eu acredito num jogo muito aberto, num confronto, numa troca de golpe, as duas equipes, porque as duas equipes precisam do resultado. E não dá para ficar esperando muito, não. Nós temos que ir lá, pressionar o adversário, colocar o adversário em dificuldade. Então, tem tudo para ser uma grande partida e um grande jogo. Margel, com tantas opções para o ataque em Mirassol, existe a possibilidade de você atuar com dois volantes e quatro atacantes, um deles jogando na meia mais equado no lugar do Xuxa, ou chegou a hora de dar uma oportunidade para o jovem Wesley? Vamos ver, vamos ver. O Wesley pode jogar ali, o Emerson pode jogar ali, o Emerson já jogou ali de meia no Grêmio, já jogou no São Caetano de meia. O Emerson tem essa capacidade para jogar. Temos a volta do Neto, que é importante, temos a volta do Walter, que é importante, temos a volta do Dudu, que é um jogador importante. Então, nós temos opções. É importante a gente ter as opções. Nós trabalhamos ontem, treinamos algumas situações, algumas estratégias de jogo. Agora, nós precisamos manter o nosso padrão, ser um time competitivo, ser um time guerreiro, um time altamente organizado dentro de campo, aproveitar a nossa bola parada, que é importante, aproveitar a altura do nosso time, nosso time é um time bem alto, nós temos essa qualidade. E, em cima disso, competir com o adversário. Então, nós temos aí algumas situações. Não temos o Xuxa, que é um jogador importante, não temos o Tavares, que é um jogador importante. Mas o Wesley é um jogador que vem treinando muito bem. E a gente está preparando o Wesley para esse momento. E, daqui a pouco, o Wesley, sim, pode aparecer, pode jogar. Ele tem essa qualidade, ele é esse meia muito parecido com o Xuxa. E é um jogador que a gente acredita muito. Foi feito um tratamento com o Wesley muito parecido do que foi com o Dentinho. A gente preparou o Dentinho para, em determinado momento, colocar ele e ir se firmando. E está acontecendo isso. Então, pode, sim, o Wesley. Ele pode sair de início, seguramente vai entrar no jogo, se ele não sair de início. Então, nós temos algumas opções ali para jogar. Mas não vejo jogar com um atacante por dentro. Por exemplo, jogar com o Dudu por dentro, jogar com o Luqueta por dentro, jogar com o Ariel por dentro, alguma coisa desse tipo. Não vejo muito. Eu acho que nós precisamos ter um cara de potência no meio. O meio campo do Mirasol é muito forte. Nós precisamos jogar e, além de marcar, a gente precisa jogar. Não adianta só você marcar. Não, você precisa jogar contra o Mirasol. Os dois volantes, tanto o Neto como o Daniel, jogam. Então, você precisa marcar eles e com a bola nós precisamos jogar. E nós precisamos organizar o jogo. E organizar o jogo precisa ter um meia. É um atleta que é meia, que é da característica. É um jogador que já jogou ali. É o próprio Martinelli. No jogo da Ponte Preta, se eu não me engano, no Campeonato Paulista, a gente usou ele ali, ele foi bem também. Então, nós temos algumas opções aí, mas não com mais um atacante. Não acho que mais um atacante... Não adianta você ter quatro atacantes se você não tem organização, se você não tem um meia para levar essa bola para os atacantes. Nós precisamos de um meia organizador para levar essa bola e essa bola chegar limpa em condição de fazer o gol aos nossos atacantes. E aí